Seja muito bem-vinda a mais um 55, aquele quadro aqui no canal em que eu trago pra você 50 opções de looks plus size em apenas 5 minutos sobre um determinado tema. E o tema de hoje é look pra ano novo. Vocês sabem que nós estamos aqui numa fase temática do canal, já tivemos vários vídeos sobre festas de fim de ano, inclusive um 55 de looks pro Natal. E agora eu vim trazer opções pro Réveillon, pra essa virada de ano, pra você passar com muito estilo, muita sofisticação, ou mais básica, mais tranquila, mais fresquinha, do jeito que você preferir. Então já chega dando like aqui no vídeo, que é muito importante, que me ajuda a saber se vocês gostam desse tema e gravar mais vezes. E aproveita e se inscreve aqui se você acabou de chegar, você é muito bem-vinda, viu? Agora chega de blá 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 e bora pros looks! Vocês já estão carecas de saber o quanto que eu sou temática nas festas de fim de ano, né? Eu contei pra vocês que no Natal eu sou quase uma árvore de Natal, visto muito de dourado, de vermelho e de verde. E no ano novo eu também sou temática, gente. Eu gosto mesmo do bom e velho branquinho básico. E eu acho que não tem nada melhor do que a gente abusar dessa cor, sim, nas festas de fim de ano, em especial no Réveillon. Existe ainda aquela ideia, aquele preconceito de que gorda não pode usar roupa branca, gente. Mas, francamente falando, eu estando de branco, de preto, de cinza, de qualquer cor do arco-íris do universo, eu sou gorda do mesmo jeito. Então eu acho que muito mais vale a gente se sentir bem com a roupa do que saber se tá engordando, se tem uma... Gente, o corpo é o mesmo embaixo da roupa. Eu não tô enganando ninguém, tá todo mundo vendo como é que eu sou. Então eu gosto muito, sim, de apostar no branco, né? Eu tô deixando aí várias inspirações de peças, tanto de macacões, quanto de vestidos, curtos, longos, de todas as formas possíveis, mais ajustados, mais soltinhos. Porque realmente a gente pode e deve, sim, abusar dessa cor ao nosso favor. A gente fica linda, sim, com essa cor. E vamos nos jogar, minha amiga. Chega de preconceito, chega de besteira, porque essas ideias são ultrapassadas. 2022 tá aí, a gente não merece ficar nesse tempo arcaico, onde a gente não podia vestir nada, né? Era só roupa de capa de botijão de gás, só cortina de vó, capa de sofá, ninguém merece. E agora entrando um pouquinho nas situações de ano novo pra trazer inspirações mais precisas pra vocês. Se você aí gosta e vai passar o seu ano novo na praia, eu trouxe aqui algumas inspirações de looks que podem super funcionar pra você. Eu mesma usaria, sim, se eu fosse passar o ano novo na praia. Eu colocaria um vestido bem fluido, de preferência de um tecido de fibra natural, o linho, o algodão, sabe? Que realmente são tecidos bem fresquinhos, bem bacanas e confortáveis. E que, claro, você super vai conseguir usar ao longo do ano, não vai ficar aquele vestido parado no seu armário. Então eu colocaria uma rasteirinha, sabe? Uma coisa bem fresh pra pular minhas ondinhas, pra ficar plena nessa ocasião. E eu gosto bastante, sabe, gente? Desse tipo de vestido. Esse aqui que eu estou usando, inclusive, é um modelo desses de linho que eu gosto bastante. E, enfim, é um sucesso de audiência, né? Pode falar, eu adoro. Agora, se a sua situação também é mais informal, mas você vai passar, por exemplo, no sítio com amigos ou com familiares ou na casa de algum parente, você pode super abusar de looks casuais pra essa ocasião. Então, por exemplo, você bota o seu shortinho jeans com uma blusinha branca, fica super básica, mas, ao mesmo tempo, tem um borogodó, você pode pôr borogodó nos acessórios. Eu sei que se você tá nesse vídeo, é porque o básico você já sabe, você quer um borogodó a mais, né? E é isso que eu quero te trazer. Às vezes um vestido mais soltinho, mais fresquinho também, pode ser a pegada ideal. Às vezes um conjunto, né, bem confortável, não sei onde que você mora, se tiver frio, você pode usar um conjunto mais pro frio. Enfim, vale muito a pena você apostar aí em peças que realmente funcionem pro seu tipo de ocasião. E se ela for casual, dá sim pra pôr um borogodó em acessórios e em pitadas de elementos ali no seu look. Agora, vamos supor que você é uma mulher podre de chique, que vai passar em um evento mega sofisticado, rica, linda e absoluta. Pode e deve apostar, sim, em uma peça mais elegante. Às vezes até com um brilho a mais no visual, às vezes com um decote mais imponente. Um vestido, né, com um tecido que tenha um material que remeta mais a uma elegância, sabe? Um material mais nobre, fica super bacana. Aqui no canal tem vídeo sobre tecidos, vou deixar o link aí nos cards pra você conferir. Então você pode apostar, por exemplo, em conjuntos de alfaiataria, que também são extremamente elegantes. Vão te deixar fina, minha amiga, pra essa ocasião. E pra usar depois também, né, você pode usar as peças juntas ou separadas depois. Macacões também são super bem-vindos, geralmente eles já têm uma pegada mais elegante no visual. Enfim, dá também pra usar vestidos e outras peças em branco, que vão ficar super elegantes no seu look. Eu acho o off-white e o branco muito elegantes, confesso pra vocês. Agora a gente sabe que tem toda uma temática das cores na virada de ano, né? Muita gente gosta de passar de amarelo, porque remete a dinheiro, que vai trazer riquezas pro ano seguinte. Tem gente que gosta de passar de verde, que é a cor da esperança, né, a esperança de um ano melhor. Se Deus quiser, ele há de querer. Enfim, você pode usar várias cores, gente. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre cada cor, cada significado de cada cor na virada do ano. Eu vou deixar o link do vídeo no finalzinho desse pra você conferir depois, tá? Mas você pode usar qualquer cor que você quiser. Tem o rosa, o rosa é uma cor do amor, da paixão, né? O vermelho também, que remete mais a isso. Tem o azul, o prata, até mesmo o preto, por que não, né? Se você acredita aí que o preto pode te trazer uma sofisticação, por que não? Depois você confere aí o tema, né, certinho desse outro vídeo. Quais são as temáticas de cada cor. E eu espero que vocês tenham gostado, minha amiga. Me conta aqui embaixo qual a cor que você vai passar no ano novo. Qual peça você pretende usar na virada. Comenta tudo aí e acessa os outros vídeos que eu falei pra vocês também, tá? Tô deixando aqui do lado agora. Um beijo e até o próximo!